A sua empresa precisa aparecer. A Lugy Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga a sua ideia que a Lugy tem uma equipe especializada para realizar para você. Lugy Comunicação Visual. Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754 Abijal de Veículos, há mais de 26 anos atendendo o Viçose e região. Lá você encontra mais de 40 opções de veículos novos e seminovos, com garantia de procedência e contratual. Financiamento em até 60 vezes fixas. Avenida Castelo Branco 1321, bairro Santo Antônio. Telefone 3891-4365 Visite o nosso site, abijaldeveículos.com.br Financiamento em estudados. Financiamento em estudos. In paradise eminftu soluções. Comğim a Jamil Auto 111-5771-246 Financiamento em estudos. Financiamento em estudos. Mais de 아니amento em estudos. Olá, amigos que assistem ao programa Viva a Vida Talk Show pela TV Viçosa. Estamos ao vivo direto da Universidade Federal de Viçosa, onde acontece a Semana do Fazendeiro. Quero agradecer a toda a equipe da Fratev, que contribui para o sucesso do programa Viva a Vida Talk Show. Com este especial ao vivo, completamos 25 entrevistas, e você pode encontrar todas elas no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. O programa de hoje está bem legal. Vão saber mais sobre duas mulheres incríveis que sabem levar alegria por onde passam. Elas vão contar um pouco dessa história cheia de desafios e muita música. Estamos aqui com a dupla sertaneja Natália e Eliane. Boa noite. Um prazer muito grande receber vocês aqui, nesse dia tão especial, aqui na Semana do Fazendeiro, né? O prazer é nosso, né? Estou muito feliz de participar e é muito especial, porque depois que eu ganhei Neném, é a primeira vez que estou cantando de novo aqui com a minha parceira. Ó, parabéns. É, estou muito feliz. E um grande desafio também, né? Por isso que eu quis frisar essa parte do desafio de vocês, assim, dessa longa estrada. Vocês já estão juntas há quanto tempo já? Quantos anos? Agora, em agosto, faz oito anos. É uma estrada grande, né? Sim, tem muito tempo. Sim. Como vocês se conheceram a primeira vez que uma olhou para a cara da outra? Porque eu achava que vocês eram até irmãs. Muita gente acha. Inclusive, muita gente me chama de Natália, sem saber quem que é Natália e quem que é Eliane. E eu já conhecia a Natália em palcos, em shows, e ela não me conhecia. Mesmo morando na mesma cidade, hein, gente? E eu tinha um evento para fazer, eu já participava do grupo Clube da Viola, né? E aí eu tinha um evento para fazer, do qual eu não tinha um repertório tão extenso para segurar o tempo que a festa me pedia, me exigia. E aí eu procurei a Natália para ela me ajudar com o repertório, porque ela já cantava outros estilos, por eu estar assistindo, eu admirava muito ela já. E aí ela cantava um monte de coisa e eu pedia ajuda para ela. Ela se prontificou, me ajudou. Nesse dia ela não cantou comigo, mas ela me convidou para fazer uma parceria com ela no bar, no bar do Edilson. Eu fazia lá, eu fiz um tempo banda baile e por um tempo eu fiz voz e violão no bar do Edilson. Foi quando eu chamei ela, vamos cantar ela comigo? É, mas sem pretensão, o primeiro contato é de ser dupla. Nenhuma. Tanto que a gente ficou meio na dúvida do nome, a gente vai colocar Natália, Eliane, Eliane, Natália. Não, vamos Natália e Eliane. E até porque na época não tinha praticamente quase uma dupla conhecida, igual tem hoje, feminina, sertaneja. Na verdade, vocês vieram antes desse sucesso das mulheres que estão dominando o Brasil hoje. Inclusive, a gente pegou essa fase, uma fase mais difícil da mulher entrar no meio do sertanejo, que era até então, meio que era 90% era de homens. Principalmente por causa do repertório, né, Eliane? A gente tinha muita dificuldade, porque a grande maioria das músicas era voltada para o público, era o que o homem achava, né? Na verdade, era o que o homem queria falar, né? É, falar. Então, a gente não tinha tanto espaço igual hoje as mulheres têm para... Hoje o mercado já está totalmente dominado, né? É, totalmente dominado. Você vê nas redes aí o top de linha das músicas. Hoje as mulheres conseguiram dominar um espaço que a gente nunca tinha visto antes na música sertaneja, né? E vocês, com certeza, estão indo para acrescentar mais, né? E a gente está muito feliz, porque a partir daí abriu muitas portas para a gente, né? Então, para a gente foi muito bom. Ano passado, em 2017, foi o melhor ano da dupla, que foi a época que estourou mesmo, né? Foi. Que a mulherada invadiu mesmo o meio sertanejo. E tem esse negócio do abraço do público também, de abraçar essa ideia, né? De defender a força da mulher, né? Sim, inclusive é uma das coisas que a gente... Que nesse tempo que eu estou sozinha, nesse período da licença maternidade, é o carinho do público e o carinho e como que as pessoas têm aceitado essa situação, né? Coisa que antes, talvez, eu não sei, tinha um pouco de... Vamos colocar preconceito, mas um... Não sei como que as pessoas... Talvez um receio mesmo, né? É, um receio. E as pessoas têm abraçado e têm recebido a gente muito bem. Nós, a gente só tem a agradecer, sabe? Legal demais. E para você, assim, o que representa, assim, essa volta, assim, depois de você ter dado esse tempo para a gravidez, né? A Eliana continuou fazendo seus shows, assim, levando o nome da dupla adiante e tal. Mas como foi essa mudança, assim? Olha, eu falo que a maternidade é a melhor coisa da vida e é um tumulto, sabe? Até você se organizar no que você quer. Mas eu só tenho a agradecer porque a Eliane, desde sempre, né? Minha companheira de vida aí. E eu acho que não poderia ter uma pessoa melhor para me compreender, para me ajudar durante esse tempo. Estou muito feliz, eu falo que a gente conversava muito, que depois que eu voltasse, a Eliane não seria a mesma Eliane e eu não seria a mesma Natália. Então, a gente sente que a dupla está renascendo novamente, né? E a cada passo e cada dia é um renascimento mesmo. É, porque a gente amadureceu muito nesse tempo. A Eliane vai falar um pouco depois de como que foi essa experiência dela sozinha de levar a dupla, né? Ela cresceu muito. Eu, esse tempo em casa também, amadureci em tantas coisas. Acho que, às vezes, é até bom. Foi bom para mim dar uma retirada, sabe? Me conhecer mais. Eu acho que eu volto totalmente renovada. E o engraçado... Além da alegria de estar com o filho, né? Que é a maior bênção que eu vou ter. E o engraçado, assim, que mesmo pela distância, se for pensar... Nossa, elas vão distanciar. Foi o período que mais a gente está conectada. A gente ficou mais... A conexão foi, assim, foi inexplicável. E é um momento que uma precisa da outra da sua forma, né? Sim, sim. E, devido a isso, a nossa amizade se transformou, né? A gente já era muito amiga, mas, hoje, a gente tem uma afinidade que... Eu acho que, se não fosse esse tempo, para ela se conhecer, eu também, ela tem me ajudado demais. E a força que ela me dá, ela estando longe, ela me impulsiona de uma tal forma que, acho que nem ela sabe a proporção que isso está causando, entendeu? Hoje, Eliane, o que a Natália representa para você? Só te falar, eu já estou com vontade de chorar. A Natália, ela... Eu até comento, uma vez a gente estava conversando disso. Ela faz parte de um sonho que eu tenho. Imagina isso, uma pessoa representar, né? Além disso, ela é uma pessoa que me ensina muita coisa. A Natália me ensina a ter paciência. A Natália me ensina a compreender mais as coisas. Ela me faz pensar, sabe? Ela me coloca a pensar. Ela é uma pessoa que me ajuda muito, que eu acho que ela nem imagina o tanto... É muito bonito também. ...de impulsionar mesmo, sabe? Você vê. E hoje, eu representando a dupla, eu até falei com ela, além de cantar por mim, eu estou cantando por ela, imagina? Então, tipo assim, eu tento fazer da melhor maneira possível, porque eu represento ela. E ela, por trás disso, a força que ela me dá antes do show, todos os shows, ela me manda mensagem. Eliane, arrasa, né, filha? Vai, Eliane. Solta essa voz. Os detalhes que vão fazendo diferença no dia a dia da gente, né? Isso me dá um gás, me dá uma força que, realmente, eu evoluí muito. Eu cresci. Lógico que eu tenho muita coisa para crescer, mas ela me ajuda demais. Depois dessa resposta da Eliane, vai ser até difícil de fazer uma pergunta dessa. Mas eu falei que... E, para mim, não é difícil no sentido de saber que ela está indo sozinha, porque eu tenho tanta segurança no que ela faz, eu confio tanto no que ela faz, e é tão bonito ver o quanto... Eu até falei com ela, que bacana, Eliane, você está se encontrando enquanto cantora, você está... Nossa, está assim. Eu estou admirada, sabe? Eu falei, gente, nem eu conhecia essa Eliane. Então, ela tem levado aí esse show com tanto carinho, e eu fico, assim, tranquila, porque eu sei que ela está dando o melhor dela, né? Então, agora deixa eu responder o que ela é para mim, né? O que ela representa para você, Natália? Eliane, para mim, ela é um presente, sabe aquele presente que Deus... Eu falo que Deus fala com a gente através das pessoas, não é verdade? Então, Eliane é um presente de Deus para mim, é uma pessoa que me faz ser melhor, a presença dela me põe muito para cima, me faz ser melhor. É uma irmã que a vida me deu, né, Lia? A gente não tem laço sanguíneo, mas é uma afinidade, é um amor que a gente veio construindo, né? E isso foi uma construção mesmo, e as pessoas sentem isso, tanto que as pessoas vivem perguntando se a gente é irmã, porque a parceria é real, sabe? Somos parceiras mesmo. É uma coisa que além de cantar junto, você entende? Eu não consigo imaginar minha vida sem ela, né? E isso faz totalmente parte de vocês, porque isso aí talvez é o principal, não o principal, mas é o que todo mundo vê, o que vocês conseguem passar adiante, né? Sim, com quem eu desabafo, com quem eu choro minhas mágoas, sabe? É ela mesmo, assim, é a melhor amiga que eu tenho. É, vocês estão com uma banda legal fazendo muitos shows por aí, vocês trouxeram dois músicos aqui hoje. É? É. É, já para dar uma animada nesse nosso programa, já com muita música, vamos fazer uma música aí bacana para a gente? Só apresentar os meninos para a galera já ficar conhecendo, a galera de casa. Esse cara aqui é o safoneiro mais apaixonado da região, ele é lá da cidade de Guidoval, está com a gente já tem o quê? Um ano e meio, dois anos, né? E aí, né? E o Rony lá no violão, que é de Paula Cândido, nosso grande músico, amigo, está no nosso coração aí, eles estão com a gente na estrada aí. Legal. Essas mulheres são muito bravas, todas bravas. Nada, não. Então tá bom. Qual música vocês vão fazer para a gente agora? Vamos fazer a nossa, né? Essa Saudade de Bateia, que foi a primeira que a gente lançou autoral aí. Estão com vocês, Natália e Liliana, com a Saudade de Bateia. Vamos falar sério, agora senta aqui, tá tudo bagunçado, vamos decidir se a gente segue errado escrevendo essa história ou se colocamos um ponto no fim. A gente se vê toda semana, e nosso ponto de encontro é na cama, só que a gente não se ama. A gente só se engana, vamos fazer assim, ó. Se é saudade de bater, você me liga, e se não houver mais recaída, cada um segue a sua vida, cada um segue a sua vida. Vamos falar sério, agora senta aqui, tá tudo bagunçado, vamos decidir. Se a gente segue errado escrevendo essa história ou se colocamos um ponto no fim. A gente se vê toda semana, e nosso ponto de encontro é na cama, só que a gente não se ama. A gente só se engana, se é saudade de bater, você me liga, e se não houver mais recaída, cada um segue a sua vida. Cada um segue a sua vida, cada um segue a sua vida. Se é saudade de bater, você me liga, e se não houver mais recaída, cada um segue a sua vida. Se é saudade de bater, você me liga, e se não houver mais recaída, cada um segue a sua vida. Viva Vida Talk Show, ao vivo, direto da Semana do Fazendeiro. Olá amigos que estão assistindo a TV Viçosa. Também quero mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a TV Viçosa, direto do Facebook da TV Viçosa. Pessoal, estamos aqui com Natália e Eliane, essa dupla aí que vem arrastando-nos metidões aí por onde passa, levando muita alegria, muitas músicas boas. Eu quero falar um pouquinho do momento especial do show de vocês, que vocês pegam a viola, colocam o pessoal que gosta daquela música caipira mesmo, gosta de escutar uma viola. Faz pra nós, hein? Nós vamos fazer um pedacinho pra vocês aí. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou? Eu tiro a roça no mato, sua lavora melhora E o empacador eu corto ele na espora E a mulher namora, eu faço a cor e mando embora E a mulher namora, quer significant para nurses aí E eu se conheço, ela vai se ganhar um pedacinho pra pegariche e materializar Bem, hoje eu vou falar nurse E a mulher, eu conheço, mãe cerveja, não fazia fica a CI A mulher, eu faço a cada一 대, mas quando trotzdem é uma pessoa tranquila E a mulher que não sabe, a mulher não vai se tentar crencar que está aprimada E a mulher da de volta E a mulher que odeia e disciplina E a mulher que nunca a gente tem rosa E a mulher, me儎ada, não fazia nada E a mulher que não faça a lei, por causa da refusal O som da viola é bonito demais. É muito bacana, né? Muito bom. Fica muito chão. Estou suspeita. Como começou a viola assim na sua vida? Meus avós tocavam mandolim, já era da música, mas e também daquelas músicas mais antigas, tinha um carreiro, isso fazia parte, fez parte da minha infância total. Era o que eles ouviam, né? Meu pai tem vários discos lá, tinha um carreiro. Então você vem com a cultura já? Isso. Afiada. Aí depois que, na verdade, eu procurei a música, depois que eles vieram a falecer, eu estava com 13 anos, aí eu comecei a procurar professores para me ensinar a tocar viola, que foi o Geraldo Carreiro aqui de Vissosa que me ensinou. Ensinou bem, você manda muito bem. Sempre o pessoal fica ligado nesse momento. É, aproveitar, mas não vejo o Geraldo, que ele é meu companheiro. Eu gosto muito dele. Legal. Eu quero falar também desse momento que vocês agora, voltando com esse ano aí, vocês estão com alguns projetos para o futuro? O que vocês pretendem trazer para esse público que acompanha vocês diariamente, nas redes sociais, né? Ó, tem muitas novidades. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, né? E esse ano as coisas foram acontecendo como se fosse um quebra-cabeça, sabe? As peças vieram de longe e estão se encaixando. E a conclusão vai ser em setembro, né? É. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Fala aí o que vai acontecer em setembro. Até que, enfim, gente, depois de oito anos, nós estamos gravando CD, nosso EP. A gente está fazendo um trabalho bem legal. Em breve aí vocês vão curtir, né, Li? Tem essa novidade aí que está chegando. A fala do festival, Li, que foi uma coisa muito legal, recente, que aconteceu agora. Fizemos uma música, gravamos, né, Natália e Liane. E aí, um dia eu falei assim, ah, vou escrever essa música no festival, porque ela ficou muito cultural, né, bem regional, assim. E pelos instrumentos que a música tem. E aí eu escrevi no festival, que é o festival, é o prêmio de música das Minas Gerais. A abrange a região, tem... Todo ano, o estado. É, o estado inteiro. Então, o rapaz me ligou esses dias do festival, que, na verdade, eu não abri o e-mail, eu estava sem esperança, assim, eu não estava esperando. Aí me ligou, Li, você não respondeu o nosso e-mail, que é do prêmio de música, sua música foi classificada, eu quase chorei. Que bacana! E aí a gente está aí representando o Viçosa no festival. Vocês vão viajar, vocês vão ter que ir lá se apresentar ou a música já está? Não, a gente tem que participar. Ah, sim. É presencial. Fala mais um pouquinho desse DVD em setembro. Como é que vai ser esse CD? O DVD vai ser todo autoral. Isso é muito bom. E isso é importante, porque é uma coisa que a gente vem discutindo já há muito tempo, que é colocar a nossa música. A gente quer mostrar quem realmente é a Natália Eliane. Já tem um tempo, né, que a gente está para fazer, e eu acho que não aconteceu até então, porque não era a hora. Então, agora realmente chegou o nosso momento, né, Li? É o que a gente mais sente. Então, vai ser um trabalho que vocês vão conhecer mais ainda quem é a Natália Eliane, sabe? A gente está preparando com muito carinho. A gente fala que é bom filho, sabe? Com muito carinho, cada detalhe. E vai ser muito bacana, se Deus quiser. A gente está muito feliz. É. Vamos falar, assim, mais um pouquinho. Nesse momento, assim, oito anos, né? Vocês já estão oito anos juntas. E o que vocês viveram de especial durante esses tempos? Você olha para trás, assim, o que vocês conseguem ver? É um detalhe importante que você perguntou. Inclusive, a gente vem refletindo sobre isso. E foi aonde que a gente chegou à conclusão do nome do DVD. Do CD e do DVD. Que é de Voltas Origens. Porque a gente vem trazendo tudo o que a gente aprendeu lá atrás. Sabe? Que é o que a gente acredita, acreditava. E por uma série de razões, assim, motivos, né? Até mesmo por esse enfrentamento do preconceito da mulher. A gente veio deixando de lado. Chegou num ponto, nesses oito anos, que a gente chegou à conclusão que, realmente, tudo que a gente era, a nossa origem, o que a gente acredita, as músicas que a gente ouvia... A gente está conseguindo agora colocar esse DVD. É, colocar meu DVD. Muito legal. Então, vem de Voltas Origens. Tem um pouquinho aí também do clipe que vocês gravaram. Como é que foi esse aí? Você gravou o clipe com o barrigão? Você viu? Quase ganhei neném lá no estúdio. Então, nós gravamos... Foi a segunda música que a gente lançou autoral, que chama Indecisão. E essa letra, melodia... Na verdade, a Eliane já tinha escrito essa música há um tempo atrás, né, Eliane? E aí, mostrando para o Luan lá no estúdio, nós mudamos um pouco o arranjo. E aí, numa tarde, a música ficou pronta, você acredita? Não, imagina. E aí, nós gravamos lá. Foi uma experiência bem bacana. E aí, o pessoal está assistindo um pedacinho aí. E foi muito legal, porque, né, barriguda com o neném ali. Ah, gente, ficou bonito demais. Ficou bonito demais. Ficou muito bonita ali, ó. A Eliane nem se fala. Arrasando. Mas foi muito bom. Foi muito gostoso. E como que faz para assistir o clipe de vocês, a música de vocês nas redes sociais? Tem o nosso canal no YouTube, que é Natália Eliane. E lá tem os vídeos, né? Tem vídeo de show também. E tem o Facebook, que a gente coloca lá também, nosso Instagram, mas no YouTube já está completinho lá. Legal. Vamos fazer mais uma música aqui? Vamos fazer ela, então? Pode ser? Vamos fazer. Com certeza. O pessoal já está aí, confiado. Já percebi que muitas vezes veio me falar Com esse papo de que gosta e não vai mais pular Seus convites com o povo e talvez um jantar Isso não vai me conquistar Você disse que está contando Os dias pra me ver Mas dessa conversa Eu não quero mais fazer Pode contar até 10 30, 50 ou mais de 100 Pode falar o que quiser Não cai honesto, meu bem Não vou jogar conversa fora Esse seu jeito me incomoda Não sei da sua indecisão E decidi, tô indo embora Se diz que está contando Os dias pra me ver Mas dessa promessa Eu não quero mais saber Pode contar até 10 30, 50 ou mais de 100 Pode falar o que quiser Não cai honesto, meu bem Não vou jogar conversa fora Esse seu jeito me incomoda Não sei da sua indecisão Não sei da sua indecisão E decidi, tô indo embora Pode contar até 10 30, 50 ou mais de 100 Pode falar o que quiser Não cai honesto, meu bem Não vou jogar conversa fora Esse seu jeito me incomoda Não sei da sua indecisão E decidi, tô indo embora Não sei da sua indecisão E decidi, tô indo embora Indecisão, que música bacana Que música legal E essa música, qual a história dela? A história dela é muito legal, né, Li? Essa história é longa Bom, resumindo aqui Eliane tinha feito esse refrão já Há uns 6 anos atrás Nós levamos um caderno pro produtor Conhecer nossas músicas E essa era que a gente nem imaginava Não, não tava nem com coragem De cantar o refrão Aí cantou o refrão Ele canta de novo, né? Canta de novo Aí ele gostou E aí a gente falou Vamos mexer no arranjo E aí nós três Completamos Terminamos a música Legal demais Ficou ótimo Bacana, né? Obrigada Pessoal, eu preparei pra vocês aqui Um joguinho de sete palavras E aí eu vou falar a palavra pra vocês E vocês vão me dizer O que vocês pensam sobre essa palavra Na vida de vocês A primeira palavra, Natália É viver Viver, dádiva, presente Sim Eliane? Ai, eu fico nervosa com esses negócios Conhecer um pouquinho do coração de vocês É um presente mesmo Viver é um presente O que é respeito? Uma hora começa, outra hora começa Tá, Eliane Respeito Respeito é essencial É necessário Mas vamos ficar diferente Agora não escapa não Ai, meu Deus Construção Construção É... Necessário, importante Sim Trabalho Trabalho Desafio Delícia Gostoso Adoro Crescimento Sim, crescimento Inspiração É... A essência Inspiração é fundamental Fundamental Você faz Inspirar Eliane Inspiração Inspiração É difícil, né? Tipo, se não cabe uma palavra Saber viver bem Tipo isso Pode ser uma frase Uma ideia Pode ser qualquer coisa Mais rombo, então Vamos lá Agora eu conto a história Sobre a palavra saudade Se bater, você me liga É Tem que ter música no meio Ai, eu amo Saudade Só você tem saudade Do que foi bom, né? É, sim Eliane É saudade de alguma coisa Que foi bom É bom É bom ter saudade Então, pessoal Eu quero que vocês Vão agradecer alguém Vocês têm alguém Para agradecer? Temos demais Ao público Que tem incentivado a gente As pessoas que têm Mandado mensagem Para a gente Voluntariamente Não tem nada No mundo que paga Não tem valor Não tem nem o que descrever Sabe? Porque a gente fica muito Nathalia fica mandando os prints Das mensagens Eles mandam para mim Eu printo Eu printo Eu printo Eu printo Porque a gente está muito feliz É a forma de ver O resultado do trabalho, né? Sim Nós chegamos até aqui A gente tem muita estrada Para caminhar Mas só chegamos até aqui Pelas pessoas Pelo público, né? Que estão com a gente E os nossos patrocinadores, né? Eliane As empresas As pessoas que nos ajudaram E têm nos ajudado Com o DVD Com o CD Enfim, né? Já quero agradecer muito Todos vocês que estão aqui Representando a Nathalia e a Eliane Nós estamos chegando No finalzinho do nosso programa Quero que vocês Para encerrar bonito Nosso programa Vocês mandam mais uma canção De vocês Vamos lá A que está no festival Ventos Ventos E nós agradecemos, viu? Obrigada pelo convite Você é um grande amigo Músico, excelente cantor A gente admira muito O seu trabalho, tá? Gosto muito de vocês também Enquanto quiser Vem tá com a gente Manda bem com a citação Galera, essa aí Está no festival Então, são lá por nós Nossa, mais nova música Nelly Músico, excelente cantor Caminho de batalho Sem ter pressa de chegar Senti um toque no rosto Do meu amor Músico, excelente cantor Os ventos que quando ressonham E faz a cortina mexer Os ventos que quando murmuram Ainda sua voz é um ter Ainda sua voz é um ter Ainda sua voz é um ter Ainda sua voz é um ter